Já estamos de volta e o nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é o escoamento da safra agrícola que já está sendo colhida por todo o país. A meta é melhorar a distribuição dos produtos do campo para os principais portos do país. Para isso, o governo vai investir quase 5 bilhões de reais na infraestrutura de transportes. A produção de grãos no Brasil está prevista para superar os 306 milhões de toneladas de acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Com o objetivo de facilitar o escoamento dessa safra, o governo anunciou medidas para impulsionar os principais corredores logísticos que cortam o país de norte a sul. Quando a gente tem um transporte mais eficiente, com modais integrados, com portos dando fluidez, isso se reverte em renda, em capacidade de ganhar mercados cada vez mais exigentes e mais competitivos. Em 2024, o governo federal prevê investir 4,7 bilhões de reais para fortalecer os principais corredores de escoamento e exportação da produção brasileira de grãos. Esses investimentos abrangem 60 obras estruturantes, ações de manutenção e outras medidas destinadas a melhorar a segurança e a eficiência nas rotas de distribuição de grãos nos mercados interno e externo. Poucos países têm o privilégio de ser o primeiro do mundo em algo e ser o primeiro do mundo em exportação de alimentos certamente é um orgulho muito grande para o Brasil. E esses investimentos que fazemos, eles ajudam bastante o agronegócio brasileiro. Além disso, o Ministério dos Transportes vai realizar 13 leilões de concessões, 10 relacionados aos corredores de exportações com investimentos de 95 bilhões de reais. E para melhorar as hidrovias e a navegabilidade, serão investidos cerca de 640 milhões de reais para dragagem, construção e recuperação de terminais fluviais e outras ações. 16 novos projetos de arrendamento, totalizando 8 bilhões de reais, estão previstos para este ano. Eu estou muito confiante que a gente possa avançar, de fato, nessa agenda hidroviária. Nós estamos falando aí de cinco novas hidrovias. É a primeira vez na história. Já há um conjunto de investidores nacionais e internacionais que querem poder conhecer esses projetos. A gente espera, como eu disse, um CAPEX entre 4 a 5 bilhões de reais. E todos esses investimentos, a grande maioria, no eixo norte do Brasil, que vai ajudar muito no escoamento da produção, sobretudo também fazendo a interlocução com a América do Sul.